Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique E hoje nós vamos ter mais um videozinho sobre a dublagem do Rei Leão Porque hoje eu vou mostrar pra vocês quem são as dubladoras que já deram voz a Nala aqui no Brasil Tudo está destruído, não há comida, não há água Se você não fizer alguma coisa, todos vão morrer de fome Eu não posso voltar Por quê? Você não entenderia O que eu não entenderia? Não, 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 isso não importa, Ratuna Matata O quê? Sim, galerinha, nós já fizemos uma série de vídeos aqui no canal falando da dublagem do Rei Leão E na semana passada eu trouxe um vídeo falando dos dubladores que deram voz ao Simba aqui no Brasil E hoje, obviamente, eu vou fazer, digamos que a segunda parte Onde eu vou falar da Nala e das dubladoras dela Então, eu queria pedir pra você ir atrás Esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito E seguir as nossas redes sociais, principalmente o Instagram, que é arrobaocomentarionerd Inclusive, no Instagram, eu fiz a minha crítica ao Rei Leão E falei da dublagem do que eu achei Mas nesse vídeozinho eu também vou dar uma palinha do que eu achei da dublagem da Nala Então, chega de enrolação e vamos aí conhecer as dubladoras que deram voz à Nala no Brasil E, obviamente, que nós vamos começar a falar da produção de 1994 da animação clássica Onde, nessa animação, nós tivemos duas dubladoras dando voz à Nala aqui no Brasil Primeiro, vamos falar da dubladora quando a Nala era criança Que é a atriz e dubladora Roberta Madruga Olimpo, vamos agora? E aonde vamos? Tomara que não seja um lugar bobo Não Um fato curioso que eu já revelei aqui no canal Foi que depois que eu fiz o Quem Dubla do Rei Leão de 1994 A Roberta Madruga entrou em contato comigo pra explicar como é que tava a carreira dela e tal E que ela tinha dado uma pausa na carreira dela por problemas pessoais Enfim, só uma curiosidadezinha Ah, mãe, posso com o Simba? Hum, o que você acha, Sarabi? Bem, deixa E depois da animação, obviamente, a Nala vira adulta E a Nala adulta no Rei Leão de 1994 é dublado pela dubladora Carla Pompilho Não é o Simba que eu lembro Tem razão, não sou Agora está satisfeita? Não, decepcionada Ah, você começa a parecer o meu pai Bom, é bom lembrar dele Escuta, acha que pode chegar aqui e me ensinar a viver minha vida? Você nem sabe tudo o que eu passei Saberia se você me contasse E a Carla Pompilho, nesse vídeo aqui, né, onde eu vou falar das dubladoras Vocês vão ver que é a dubladora que mais tempo dublou a Nala aqui no Brasil Isso porque ela dublou a Nala no Rei Leão 1, né, na versão dela adulta No Rei Leão 2, o Reino de Simba No Rei Leão 3, Hakuna Matata Simba E na série, nas produções, né, que tivemos da Guarda do Leão, que a Nala também participa Inclusive, era a minha aposta de que ela ia dublar a Nala aqui no Brasil Porque eu particularmente amo a dublagem que a Carla Pompilho faz, né, e fez da Nala E na minha humilde opinião, é uma das melhores dublagens femininas feitas em uma animação Mas o senhor tem várias outras maravilhosas, se me permite dizer Na verdade, Zazu, eu acho que o Simba precisa se lembrar delas Vale aqui a curiosidade, além, né, da Carla Pompilho ter dublado a Nala No terceiro filme tem uma parte cantada dela, que é feita pela Naná Tribuse Beleza, falamos aí das dubladoras, né, que deram voz a Nala nas animações principais aí, né Tanto no Rei Leão de 1994, no Rei Leão 2 e no 3 Agora vamos falar aí desse filme que a gente está tendo aí, que foi lançado na semana passada Onde, assim como no primeiro Rei Leão, nós tivemos duas dubladoras A Nala quando criança foi dublada pela atriz e cantora Carol Roberto Já a versão da Nala adulta foi feita pela cantora Isa Infelizmente, a Disney não divulgou materiais de divulgação dessa dublagem Eles não divulgaram backstage, divulgaram muito pouco os trailers, né E os que tem na internet estão em péssima qualidade Então, infelizmente, eu não posso mostrar pra vocês Eu já assisti o filme do Rei Leão e eu vou ser bem sincero, bem franco Que eu sou um cara que prezo muito pela sinceridade A dublagem da Carol Roberto, né, que fez a Nala quando criança Eu gostei bastante Eu achei que a dublagem ficou bem legal, não comprometeu em nada Já a dublagem da Isa, eu não curti tanto Eu achei muito robotizada A parte cantada está espetacular, pela Isa ser uma excelente cantora Mas a parte da dublagem falada me incomodou Me incomodou ao longo do filme Eu não consegui muito me acostumar Eu achei que faltou uma interpretação Eu acho que ficou muito carregado num sotaque Enfim, eu sou carioca, eu tenho sotaque Eu sei como é isso Mas me incomodou bastante E eu não, particularmente, eu não gostei tanto quanto eu queria ter gostado Mas fica aqui a minha opinião sobre essa dublagem Se você gostou, você está no seu direito Como eu falei, a internet está aqui para a gente debater de forma civilizada Mas eu, infelizmente, não gostei Então é isso Esse foi o videozinho de hoje mostrando para vocês as dubladoras e atrizes e cantoras Que já deram voz à Nala aqui no Brasil Vale a pena lembrar que a dublagem clássica do Rei Leão já tem vários vídeos aqui no canal Inclusive vídeo onde eu falo aonde estão os dubladores da dublagem clássica Eu, particularmente, como eu falei, sou apaixonado pela dublagem que a Carla Pompilho fez da Nala Acho uma das melhores dublagens femininas feitas em animações E sempre vai estar no meu coração Eu queria muito que ela estivesse também no filme atual Mas, infelizmente, a gente não pode ter tudo o que a gente quer Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de esmagar o like e se inscrever no comentário nerd Caso você seja inscrito E comentar aí o que você achou dessas dublagens O que você achou da atual dublagem da Nala E o que você acha da dublagem clássica Por hoje é só Um abraço e até o próximo vídeo